O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite nesta quinta-feira na rodovia MG 050. O veículo Fiat Siena com 5 pessoas vinha da cidade de Luz, Minas Gerais, com destino a São Sebastião do Paraíso, quando perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. O carro era conduzido por Simone Paulinelli de Oliveira, de 47 anos. A motorista com mais 3 passageiros, um jovem de 16 anos, uma criança de 8 anos e uma mulher de 53, conseguiram sair do carro e pedir socorro. Já o homem de 82 anos permaneceu no local até a chegada dos bombeiros. Com o auxílio de uma corda, Luiz José de Oliveira foi resgatado até as margens da rodovia. Um local de dificílimo acesso. Todos sofreram escoriações e ferimentos leves. Foram encaminhados ao socorro médico pelas viaturas do bombeiro. A família vinha para uma festa de aniversário em São Sebastião do Paraíso. Nossa equipe acompanhou de perto a chegada das viaturas ao local e o reencontro do pai com a filha que o aguardava na cidade. Saíram de luz por volta de umas 3 e meia da tarde. Quando foi umas 7 horas eu liguei, eles já estavam passando pelo turbo e logo em seguida demorou um pouco, eu achando que eles estavam demorando mesmo. Aí de repente ligaram lá em casa, eu não estava lá, mas eu cheguei, a sua irmã ligou para você ligar, e minha sobrinha me ligou logo em seguida. A tia Auxília corre lá, uns 10 quilômetros daí, que houve um acidente com a tia Jane, e está tudo bem, mas tem que ir lá ajudar. Eu não sabia a proporção do acidente. Após cair na ribanceira, o carro só parou ao bater em uma árvore. A família foi encaminhada para atendimento médico. Apesar da gravidade do acidente, todas as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Eu creio que Deus poupou a vida dessa família, tendo em vista a natureza que foi o acidente, o carro deslocou fora da pista, eu creio que uns 20 metros, e ainda tinha mais como ele rolar, foi parado por uma árvore, parou lateralmente, e até pela minha surpresa essa família conseguiu sair. Difícil, mas entre os males aí, o menor. Fiquei feliz quando eu vi a família toda relativamente bem.